Música Questão de número 48, vamos lá! Uma equipe de futebol realizou um levantamento dos pesos dos seus 40 atletas e chegou a distribuição de frequência dada pela tabela a seguir, cujo histograma corresponde à distribuição de frequência que é ao lado. Certo? O histograma, pessoal, sinceramente, se eu tenho uma tabela, se eu tenho uma distribuição de frequência, eu não tenho por que perder meu tempo analisando o histograma, mas tudo bem. Para efeito de revisão, vamos lá, começar essa discussão. Veja, são sete classes, portanto, no histograma eu preciso encontrar sete colunas, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E a altura, a frequência, ó, dois, cinco, dez, doze, seis, três e dois. Pronto. Então, o histograma não vai me ajudar em nada. Porém, se eu não tivesse a tabela, aí sim, eu tinha que pegar do histograma e transformar na distribuição de frequência. E a questão pede a mediana. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o valor da mediana é igual a... Pronto. O valor da mediana. Não sei se você lembra, mas para resolver e achar a mediana de uma distribuição de frequência, eu preciso aplicar a interpolação linear da algiva, aquela proporçãozinha besta. Vamos começar. Quantos atletas nós temos no total? Quarenta. Então, primeiro passo, eu não posso começar de outra forma. Primeiro passo, achar a fração mediana. Está aqui, olha. Fração mediana. N sobre 2. Porque é a metade, então, 1 meio. Quarenta dividido por 2, quer dizer que a mediana vai ser o momento em que você acumula 20, entre aspas, moedas. Fecha aspas. Então, quando você olha para uma tabela com 40 elementos, divide por 2, quer dizer que 20, o que você tem direito até chegar na mediana. Então, o primeiro passo, identificar a classe mediana. Em que classe eu peguei o vigésimo elemento? Para ficar um raciocínio mais simples, eu gosto de trabalhar com a frequência acumulada. Eu tenho a frequência simples, mas eu vou colocar aqui ao lado a FAQ, a frequência absoluta acumulada crescente. Frequência simples, ou seja, o número de elementos de cada classe. Agora, vamos para acumulado. Primeira classe com 2, 7, 17, 29, 35, 38, 40. Sempre somando na diagonal, sempre na diagonal, pronto. Perfeito, 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 perfeito. Muito bom. Agora, hora de descobrir em que classe nós pegamos o vigésimo elemento. É só ir conversando com cada classe e perguntando. O número de elementos que eu tenho acumulados, até agora, maior ou menor do que o valor da fração mediana? Enquanto for menor, você continua. Enquanto for maior, você para. 2 é menor, 7 é menor do que 20, 17 é menor do que 20, 29 é maior do que 20. Então, pronto. Já achei a classe mediana. Essa daqui, ó. Essa daqui é a classe mediana. Tem que lembrar de correr. Pronto. Por que eu tenho tanta certeza? Porque antes de chegar nessa classe, antes, acumulando as três primeiras classes, você tem 17 elementos. Um valor menor do que você tem direito, porque se tem direito, está 20, que é a metade. Porém, se você concluir essa classe, você chega a 29 elementos. É isso aí. Mais do que deveria. Então, foi dentro da quarta classe que você pegou o vigésimo elemento. Agora, o que é que eu faço, Tiago? Vamos montar a proporção. Arranca a classe mediana e começa a brincadeira. Está aqui, ó. Logo. Pronto. O intervalo que eu tenho é de 72 a 76. Então, 72 a 76, como sendo a classe mediana. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais embaixo, porque senão vai ficar muito apertado em cima aqui. Deixa eu colocar mais para cá. Pronto. Está aqui, ó. A classe mediana. Vai de 72 até 76. Pronto. Só fiz arrancar, ó. Buffo. Antes de chegar no 72, eu tenho 17 elementos. Então, está aqui, ó. 17. E chegando até o 76, eu tenho 29. 29. Mas, de acordo com a minha fração mediana, 17 é um valor menor do que eu tenho direito e 29 maior do que eu tenho direito. Então, eu vou parar no 20, que é o elemento que eu tenho direito. E quando eu paro no 20, eu também paro no valor mediano. Agora é hora de montar a interpolação. Vamos começar. De 72 até 76, eu estou percorrendo uma amplitude 4. Ou seja, eu tenho 4 de amplitude. E essa amplitude 4, pessoal, me dá o direito de pegar quantos elementos? De 17 até 29. Então, de 17 até 29, são 12 elementos. Pronto. Está aqui, ó. Exatamente os 12 dessa classe. Mas, entenda que você não tem direito a 12 elementos, porque senão você chega em 29. Não deve chegar em 29. Se você já tem 17 elementos e quer chegar em 20, que é a fração mediana, você deve me pedir apenas mais 3. Então, dos 12 dessa classe, dos 12, eu vou ceder 3. Então, você só vai andar a x. O que você vai encontrar, então? A proporção agora está montada. 4 está para 12. 4 está para 12. Assim como o x está para 3. Posso e vou simplificar. Por 4. Dá 1, terço. Multiplicando em cruz. 3x é igual a 3. x é igual a 1. Pronto. x igual a 1. Tranquilo, 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 tranquilo. x igual a 1. Acabou? Não. Depois que você acha que o x é igual a 1, você apresenta o valor mediano. Então, a mediana vai ser igual a 72, onde você já tinha chegado ao acumular 17 elementos. E agora, mais x. Então, 72 mais 1, que é o x, 73 como valor mediano. Então, 72 mais 1. É como se eu estivesse dizendo que dos 4 quilômetros, sei lá, que eu tenho 12 moedas, eu só posso andar 1 quilômetro, pois eu só quero pegar 3 moedas. Mais 3 moedas. Então, a mediana é 73. O item é 73 como resultado. Tá vendo? Então, não chega a ser tão complicado, mas você precisa dar uma organizada para não ter perigo de perder ou esquecer algum detalhe. Então, tá aí o nosso resultado. Aqui na realidade, pessoal, é para ser o item D de dado, né? A, B, C, D. Não tem E não. Então, pulou aqui, deixa eu ajeitar esse aqui, que aí você confere com o gabarito correto. Deixa eu ajeitar esse item. Depois do C é o D, né? Então, pronto. Na realidade, vai ser o item, então, D de dado. A, B, C e D. 73, D de dado. Mais uma. Já fechamos. Vamos agora para a questão de número 50. 49, 50. Boa. Vamos lá. Tem aqui um textozinho em cima, que não me interessa, não vai me interessar para a questão. E o que realmente interessa, galera, na questão 50, começa aqui, ó. Após uma sessão de divã, um filme brasileiro, em uma capital brasileira, foi feita uma pesquisa sobre a faixa etária, idade do público, que assistia a tal filme. E o resultado colocado na tabela a seguir, você pode acompanhar. Veja, eu tenho uma tabelinha, dados tabulados, está invertida, normalmente você não escreve dessa maneira, mas aí a decisão foi da questão. Então, a idade representa o XI, valor observado, e o número de pessoas, a frequência absoluta simples, FI. Então, com idade de 12 anos, K pessoas, com idade de 18 anos, 22 pessoas, com idade de 27 anos, 25 pessoas, com 32 anos, 16 pessoas, com 40 anos, 3 pessoas, com 65 anos, apenas uma pessoa. Pois é, esse K, eu tenho como encontrar rapidinho? Tenho, sem nenhum problema. Vou fazer esse cálculo aqui embaixo, ó. Veja, se você somar o K com mais 22 mais 25 dá 47, 47 mais 3 dá 50, 50 mais 16 dá 66, com mais 1, 67. Então, o K que está faltando, mais 67, tem que dar 72. Então, o K é igual a 5. Filé? O K é igual a 5. Beleza? De novo? Vamos. K mais 67 é igual a 72, porque somando dá 47, 50, 66, 67, mais K, 72. Joga para cá, K é igual a 5. Tranquilo, 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 tranquilo. Show de bola. Agora, já posso substituir o K por 5. Então, já resolvi o primeiro problema, que na realidade, a questão não quer saber exatamente o K. Mas já tenho aqui o K. Próximo passo agora. Próximo passo. K é igual a 5, né? O que é que ele quer? É, podemos afirmar que alfa mede. A questão quer saber o alfa. Volta, 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 volta aqui o alfa. O alfa é exatamente o ângulo usado para representar o setor que representa as pessoas desse filme com 12 anos. Então, está aqui, ó, o meu alfa com 12 anos. Pronto. O que é que você deve observar? Pessoal, nós temos um gráfico em forma de pizza, ou então um gráfico de setor, ou de setores, no caso. O que você tem? Cada pedacinho desse aqui representa uma camada da tabela. Ele que é o ângulo que eu vou usar para representar o de 12 anos. 12 anos, justamente, justamente, o K, que eu tentei de encontrar. Então, o que é que você vai ter que fazer? Simplesmente, uma regra de três simples. Quando você usa o gráfico em forma de pizza, você tem que lembrar que o ângulo central, que é o ângulo de uma volta, vale quanto, galera? 360 graus. Então, 360 graus, para representar 72 pessoas, o total de telespectadores. Beleza? Então, 72 pessoas, 360 graus. Para representar 5 pessoas, no caso, o número de pessoas com 12 anos de idade, eu boto o alfa e mato a questão. Quer ver? Ó. 72 pessoas, o total, é o que vale a 100%. O percentual completo, ó. São 72 telespectadores e o ângulo todo. Já eu tenho interesse em representar o quê? 5. Então, 5 é o que vale a X. Pronto. Tudo bem? Show de bola. 5 pessoas, o que eu tenho como o total percentual. Show de bola. E ele quer exatamente esse ângulo. Deixa eu só voltar aqui. Com 12, 5. Deixa eu só conferir esse cálculo para ver se eu fiz tudo certo. 47, 50, 66, 67, mais K72, dá 7, 5. Então, pronto. 72 pessoas para 100% e 5, nada de percentual, nada de percentual, desculpa. Ele não quer a representação percentual, ele quer a abertura em graus, ele quer o ângulo. Então, perdão, pessoal. Perdão. Eu falei uma coisa, escrevi outra. 72 pessoas para 360 graus, que é o ângulo de uma volta. Aquele cálculo que eu estava fazendo agora há pouco ia te dar a representação percentual, que não é o que a questão quer. Então, ele quer o ângulo. Então, 72 pessoas para 360 graus, 5 pessoas, proporcional a alfa. Posso simplificar? Devo. 72 dividido por 72, dá 1. E 360 dividido por 72, dá 5. Multiplique em cruz. Chegamos ao nosso resultado. Alfa é igual a 25. Pronto. Resposta correta, C de casa. Então, 25 graus. Basta multiplicar alfa, 5 vezes 5, 25. Morreu. Certo? Aí, fechou. Muito, 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 muito bom. Vamos à questão de número 51. 50 foi tranquila, agora 51. Resposta da 50, C de casa. Questão de número 51. Ha-ha! Deixa eu conversar com você. Vamos começar agora um bloco, pessoal, mais interessante. Eu separei algumas questões, principalmente da ESAF. Não vai pensar que é a cor de outro mundo, não. É aquela partezinha do aprofundamento que eu faço em todos os módulos. Todos. Fiz a revisão geral, peguei questões de todas as bancas. Até aqui, 50. Separei mais algumas questões, de 15 a 20 questões, para apresentar novas situações, ou até mesmo alguns detalhes, digamos assim, com saídas mais interessantes, algumas sacadas que você precisa para amadurecer um pouco mais. Ok? Não vai se assustar. 51. Dá para ir tranquilo. Pode confiar. Utilize a tabela que se segue. A tabela representa frequências acumuladas de salários anuais em milhares de reais da companhia alfa. Classes de salário, frequências acumuladas, aqui ao lado. Se eu tenho os valores em milhares de reais, é porque eu tenho aqui a primeira classe, de 3 mil a 6 mil, de 6 mil a 9 mil, de 9 mil a 12 mil. Terceira classe, de 12 mil a 15 mil, de 15 mil a 18 mil. De 18 mil a 21 mil. E observe que aqui ao lado ele está dando frequências acumuladas. Claro que a frequência é absoluta, porque se fosse frequência relativa, o acumulado tinha que dar 100%, e não 68. E outro ponto importante. Quando você observe essa anotação, ele te dá assim, ó. A, B, fechando, é a mesma coisa. Que, aberto em A e fechado em B, tá certo, pessoal? O parêntese não vai influenciar em nada na resolução da questão, nada. Não vai fazer a menor diferença aonde está aberto e aonde está fechado. Mas você precisa entender como ler a informação para não ter nenhum problema. 3, aberto, e o 6, fechado, tá certo? O parêntese é aberto e o cochete fechado. Pronto. O que significa dizer que 12 funcionários, tá, dessa empresa, dessa companhia, ganham acima de 3 mil reais e até 6 mil reais. Ou seja, eu estou excluindo o 3 e incluindo o 6, tá certo? Quem ganha exatamente 6 mil reais, tá na primeira classe. Quem ganha exatamente 12 mil reais, tá na terceira classe e não na quarta. Quem ganha exatamente 18 mil reais, tá na quarta classe e não na quinta. Tudo bem? Certo. E agora? Vamos continuar a leitura denunciada. Suponha que a tabela de frequências acumuladas tenha sido construída a partir de uma amostra de 10% dos empregados dessa companhia. Ou seja, 68 empregados representam, na realidade, 10% da população. Deseja-se estimar, claro que é estimar, porque eu tenho uma distribuição de frequências. Aí, utilizando interpolação linear da ogiva, regra de 3, abre um sorriso e pula essa parte, uma proporçãozinha simples, a frequência populacional. Então, eu não quero o resultado para a amostra, eu quero para a população. Tem como transformar? Sim, porque se eu tenho 10% à amostra, a população, para virar 100%, é só multiplicar por 10, beleza? Então, na realidade, 68 funcionários empregados na amostra. Como representa 10%, na população, são 680 funcionários. Aí, ele quer saber a frequência de salários anuais iguais ou inferiores a 7 mil reais, certo? Beleza, 7 mil reais. Vamos até a tabela e procurar a classe que eu tenho 7 mil reais. Pronto, você está correto. Segunda classe, tem razão. A segunda classe é exatamente a classe que me interessa. Então, uma certeza eu tenho. Considerando a amostra com 68 funcionários, o número de funcionários que ganham até 7 mil reais, salários inferiores ou iguais a 7 mil, então, os funcionários que ganham até 7 mil reais, dessa amostra, com certeza, é um número maior que 12 e menor do que 30, dentro desse intervalo. Por quê? Porque até 6 mil eu tenho 12 funcionários, até 6 mil, mas eu quero chegar em 7 mil reais, então, não posso chegar a 9 e nem vou parar em 6. Se eu parar em 6, eu tenho 12. Se eu chegar em 9, eu tenho 30. Eu tenho direito a 7. Então, eu quero parar em 7 mil reais. Vai ser dentro dessa classe. Arranca a classe e começa a interpolação. Vamos. A classe começa em 6 e termina em 9 mil. Se eu te perguntasse, ganhando até 6 mil reais, a questão pergunta até 7. Olha, 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 até 7. Se eu te perguntasse até 6 mil, a resposta, até 6 mil, Tiago, são 12 funcionários, 12 empregados. E se eu te perguntasse até 9 mil, aí você ia dizer 30 funcionários, 30. Até 7, aí você ia dizer que não sabe. Por quê? Porque não fez a interpolação ainda. Mas está aqui o 7. Então, eu tenho direito a andar, além do 6, esse pedacinho. Tudo bem que eu não posso chegar até o 9, mas que eu posso chegar até o 7, eu posso. Que é o que a questão quer. Então, o número que eu vou encontrar é um número maior que 12. Porque 12 até 6 mil. Se você colocar com barreira 6 mil reais, são 12 empregados. Se você colocar com barreira 9 mil reais, são 30 empregados. Mas você botou com barreira 7. Então, é um número maior que 12, menor do que 30. Vamos começar. Lá em cima, faz a chavezinha. De 6 até 9, 3. Está vendo? 3. De 12 até 30, 18. O que significa dizer que se você aumentar 3 mil reais na faixa salarial, você vai contar com mais 18 pessoas. Sai de 12 para 30, aumentou 18 pessoas. Só que você não está aumentando a faixa salarial em 3 mil reais. Além do 6, você só está aumentando mil reais. Está saindo do 6 para o 7. Então, você não vai usar 18 funcionários. Apenas X. Ah, doutor. Um raciocínio muito parecido com aquele que nós usamos na mediana. Perfeito. Exatamente isso, pessoal. Vai ficar assim mesmo. 3 está para 18, assim como 1 está para X. Posso simplificar. 1 sexto. E ao multiplicar, eu encontro X igual a 6. Pronto. X igual a 6. Daí, o que vai acontecer? Depois que eu encontro o X igual a 6, eu agora encaro o valor final. Então, a resposta. Vamos lá. Se eu já tenho 12, preste atenção, já tenho 12 funcionários ganhando até 6 mil. Eu agora aumento a faixa salarial para 7 mil. Então, eu ganho mais X funcionários. 6. Portanto, 18 funcionários. Eu tenho 18 como opção? Não. Não tenho. E nem deve encontrar 18 realmente. Por quê? Porque, pessoal, eu tenho todo o cálculo apresentado em cima de uma amostra de 10% da população. Ele quer a frequência populacional. Então, por favor, conversa comigo com calma. Se eu tenho 10% e quero transformar em 100%, o que é que eu faço? Multiplico por 10. Então, esse resultado, para transformar em valor populacional, em frequência populacional, vou multiplicar por 10. Se aqui fosse 20%, eu vou multiplicar por 5 para virar 100. Se fosse 50%, eu vou multiplicar por 2 para virar 100. Então, o nosso resultado, 180. Pronto. 180. resposta, o item E. Chegamos, então, a 180 como resultado. Muito bacana. Resposta da nossa questão número 51, o item E. É certo? Tenta voltar o vídeo, tenta rever a questão com calma. No próximo vídeo, eu já começo com uma outra questão com esse mesmo raciocínio. Tenta fazer a questão número 52, porque se não conseguir, você vai pelo menos identificar o ponto que deu problema, certo? Forte abraço, tudo de bom, e até daqui a pouco. Tchau. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma